Fala Tio Chico, bom demais. Xamoni. Fala Xamoni aqui de Moxclavos. É Xamoni. O Tio Chico tirou uma dúvida aqui no amigo meu. Ele fez uma carta de crédito da One Business. E aí adiantou o parcelamento, acabou quitando ela. E ele não foi sorteado, né? Contemplado. E aí quando ele foi na Honda ver se ele conseguiria retirar a moto, né? Pegar a carta. Não consegue não, e só quando a pedra dele sair. É. E de fato isso aí pode acontecer? Pode não, é fato. Inclusive eu já fiz vários vídeos. Provavelmente seu amigo não assistiu minha playlist, né? Eu fiz uma playlist. Tem uma playlist aqui chamada, Xamoni. Consórcio é uma furada. Eu digo isso lá na playlist. Tem lá no site da Honda. O próprio consórcio Honda não aconselha a quitação do consórcio. Ele não aconselha. Se você não foi sorteado. Quem já foi sorteado, beleza, pode quitar. Mas quem não foi contemplado, no caso, eles não aconselham quitação. Por quê? Lá tem lá na regra no site. E eu já mostrei isso. Eu fiz um vídeo mostrando isso. Tá lá na playlist. O povo não assiste. Aí ó, se lasca. Entendeu? Quem não ouve o conselho, ouve coitado. Então eu botei lá. E é o seguinte, eu fui no site da Honda. Lá no consórcio Honda. Tá lá mostrando. Que eles não aconselham a quitação antes da contemplação. Se não foi contemplado, não importa. Carta de crédito, baralho. Não quite. Por quê? Você só será... A quitação só vai valer mesmo quando você for contemplado. Ou sorteado, no caso. Então quem já foi contemplado, pode quitar. Beleza. Mas quem não foi contemplado, ou sorteado, não pode quitar. Porque vai ter que esperar ser sorteado. Agora o seu amiguinho aí quitou, gastou o dinheiro, vai ter que esperar ser sorteado. Se lascou. E se lascou porque nem vai poder dar lance. Se lascou. É isso. Porque novo conselho, ouve coitado, Chamonha. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho